Você é estrela, tão feliz de ser, como o que morrer, que o dia já não é tão claro como a gente quer. Eu desvio, penso em outra história, uma história que já nem sei, mas o dia já não é tão claro como a gente quer. Acontece que a noite agora joga o véu, joga o véu. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia, a guerra do céu. A gente chega na janela, vai ser bem, diz quem já não quer. Outro dia, vamos por agora como a gente quer. Outro dia, vamos lá. Acontece que a noite agora joga o véu, joga o véu. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia, a guerra do céu. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia, a guerra do céu. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se essa noite fosse um mar de dia. E eu me sinto como se esse noite é um mar de dia. E eu me sinto como se esse noite. E eu me sinto como se esse noite. Como a gente quer Como a gente quer Como a gente Como a gente Como a gente